A seguir, Câmara Jovem. Câmara Jovem está no ar e você sabe que brasileiro tem uma fama de ser um povo animado, povo extrovertido, povo acolhedor, mas que também adora tirar brincadeiras, como dizem tirar onda da própria cara. Você deve estar se perguntando qual é o tema do programa hoje, né? Hoje eu trago a jornalista Aline Guedes, que lançou um projeto no YouTube muito bacana, super divertido e bem antenado com os assuntos atuais, não é isso, Aline? Feliz de estar aqui no Câmara Jovem, que bom. Então vamos lá, que projeto é esse? Chama-se Adorabilidades. Adorabilidades é o nome do canal do YouTube que eu montei faz pouco tempo, um mês, mais ou menos, estamos no quarto episódio e a ideia, eu sou jornalista por formação, então a ideia era justamente juntar o jornalismo com o humor que sempre foi uma coisa meio visceral, uma coisa muito minha. Meus amigos sempre falaram, Aline, você devia montar um canal no YouTube, Aline, você devia fazer alguma coisa. Eu sempre fui a tiradora de onda, como você mesmo falou no início. Sempre, nas redações da vida, sempre era aquela que pegava notícia, inventava um meme, uma brincadeira, alguma coisa, uma sátira. E aí, de tanto pessoal me azucrinar, enchei meu juízo com essa ideia, eu falei, por que não? E aí apareceu Adorabilidades. O nome do jornal é Adorabilidades News. Adorabilidades News. O canal, na verdade, o Adorabilidades News é o jornal, mas dentro do canal nós também colocamos algumas compilações do meu Snapchat, algumas que fazem muito sucesso e que o pessoal gosta muito de ver, fica engraçado. a gente coloca também no canal, mas o carro-chefe é o Adorabilidades News. É, pra você entender um pouquinho o que é que a gente tá falando, vou mostrar um trechinho do que é o Adorabilidades News. Vamos ver. Atenção, emissoras, cinco segundos para o Adorabilidades News. Atenção, emissoras, para o toque de cinco coisas maravilhosas do carnaval. Bom dia, boa tarde, boa noite. O Adorabilidades News está no ar. Tá aí, Adorabilidades News. De onde surgiu esse nome, Adorabilidades? É uma dúvida constante, realmente. Na verdade, eu sempre tive, há mais ou menos uns três anos atrás, eu comecei com essa mania de chamar as pessoas de adorável. Nessa vida de jornalista, quando eu trabalhava como repórter, estava na rua, às vezes a gente não decora o nome todo mundo e acabava, ah, Adorável, Adorável. E aí acabou que ficou o meu apelido entre muitos dos meus amigos. Existiam vários alunos no jornalismo e falavam, qual Aline? A Aline é Adorável. E aí, por isso que ficou Adorabilidades. Adorável marcou, então. Adorável marcou. Pronto, dentro de todos os temas, vocês fazem uma explanação geral, né, do assunto da semana. Isso. E é semanal, não é isso também? É semanal, o programa é semanal, a gente, eu paro, dou uma olhada, como eu não tô mais nesse dia a dia de redação, eu realmente faço esse trabalho de sentar, ler jornal, escutar rádio, ver os portais, ver o que é que tem mais de bacana, de manchete, que dê pano pra manga, pra virar humor e aí a gente elenca e faz esse roteiro. Na primeira edição, a gente separou alguns temas que a gente achou bem interessante e que tá bem no cotidiano das pessoas. O primeiro é a questão da energia. Ah, muito bom. A energia, muita gente se pega reclamando porque tá alto, aumentou muito e vocês brincaram com isso também, né? É verdade. Então vamos ver aí o VTzinho. Economia. A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou a redução na bandeira tarifária de energia. Já em fevereiro, os consumidores devem notar uma queda de até 3% na conta. O que é 3%, né, gente? É o que? O Nelson Nede da vida é nada, tamanho de nada. Juízo, meu juiz, é nada. Por isso, gente, eu vou fazer aqui um comentário pra vocês, façam como eu. Eu agora tô sendo adepta, realmente, da economia de energia. Como é que eu tô fazendo? Eu tô botando a fogueira na sala da minha casa. Bota a fogueira na sala da casa. O que faz? Economia de energia. Tempo de frio no inverno. Nenhuma coisa boa. Aquece. Coração, alma, ó. Das pessoas. Vem o lixo na casa. Já bota, ó. Já bota o lixo na fogueira, assim, ó. Já queima tudo. Chama amigo, usaça machimelo, canta Legião Urbana, brinca São João. É maravilhoso, gente. Faça como é. Economiza energia, bota a fogueira e vai matar as árvores, vai. Vai matar as árvorezinhas, pega as da beira rio e já tá cortada mesmo, né? E aí a gente já vai. Graças a Deus. Agora vamos no próximo tema. É, eu adorei a ideia de juntar uma fogueira, aquece. Isso é bem divertido, né? Pois é. E alguns dos vídeos eu faço algumas skets de humor e algumas eu faço comentário mesmo, deixo bem livre e na hora sai esse monte de bobagem, mas no final das contas com um fundo de crítica social, né? É, que realmente a energia preocupou bastante os brasileiros no ano passado. Esse ano já começou preocupando, né? É verdade. Aí por isso que você fez esse filtro, de pegar esse tema de uma forma engraçada. Justo. Eu pego economia, tecnologia, temas do dia a dia, de cidades, até depois nos outros adorabilidades. Eu comecei com um foco mais local. A partir do terceiro eu comecei a abranger um pouco mais e falar de notícias mais mundo, nacional, celebridades, deixar uma coisa também mais leve. E você falou da questão dos skets, que um você só comenta, como esse da energia, mas também tem os skets. E a gente separou também um trechinho da questão do tempo, que você brinca. A gente vive numa região bem quente, né? Muito bom. Vamos ver também esse trechinho, então? Atenção para o toque das quatro estações do ano no Nordeste. Boa noite, Aline Guedes. Pois é, o tempo seco que predominava em toda Paraíba dá uma trégua com uma frente fria vinda do bairro de Água Fria, né? Que é o único lugar que tem algo frio nessa piróxica de estado, né? Nem que seja do nome. Já nas regiões litorâneas do Conde, Lucena e Pitimbu, a previsão é de pancadas de chuva. Já aqui, ó, na quadra de Jacumã, nesse carnaval, a previsão é só de pancada mesmo. Certo? Principalmente no carnaval. Indo mais ao sertão do estado, em Patos, nós teremos uma queda brusca de temperatura e os termômetros não devem marcar mais de 52 graus Celsius e 176 Fahrenheit. Hum, delícia de clima, hein, Aline Guedes? Ó, as notícias dos precipitórienses, né? João Pessoa, voltando ao litoral, teremos uma variável na pressão atmosférica e nesse carnaval vai fazer um calor das 70 com precipitações disparadas de fogo em tuas costas. Certo? Na casa de uns amigos meus, do meu editor de imagem, o clima é fresco. Fresco, né? Pois é, Aline Guedes, voltamos ao estúdio. Aqui à noite cai, o frio desce, mas aqui dentro predomina esse amor que me aquece. É com você no estúdio, Aline Guedes. Calor, a gente sempre tira onda, né, com isso? Totalmente. Não tem como, né, aqui nessa região que a gente vive. Ainda mais na questão de Patos, né? Muita gente brinca com Patos. Ai, gente, vai ter uma queda brusca de temperatura, 53 graus. 53 graus. Mas realmente, a primeira vez que eu vi o canal, chegou assim por um acaso. Eu tinha a outra repórter aqui da casa, eu estava assistindo e ela se acabando de rir. Eu perguntei o que ela estava vendo. Ai, ela fez, minha, essa menina aqui, ela é muito boa. Ai, eu fui assistir e realmente prendeu a minha atenção. O seu objetivo, quando criou esse canal, foi de prender a atenção ou fazer uma crítica social para mostrar que você está ligado com o que está acontecendo? Na verdade, foi uma necessidade, assim, realmente foi uma necessidade de, como é que eu posso dizer, de fazer essa crítica e de mostrar um pouco, às vezes, esse humor que fica restrito àquela roda de amigos. Então, se as pessoas falarem, ah, Lina, essas coisas que você fala, que você comenta nessa roda de amigos, eu acho que as pessoas precisam saber porque é engraçado, mas é uma crítica. No fundo, todas as matérias são matérias reais, verídicas, que saem, que acontecem na semana. Então, surgiu essa necessidade pessoal mesmo. No fim das contas, a gente se diverte muito. A gente se diverte muito. No fim das contas, é uma grande brincadeira, mas acaba tendo esse cunho social, político, das pessoas pararem e refletirem a partir do humor. E a gente nota que até nas TVs comerciais está tendo muito essa questão, né, de colocar uma crítica mais social, uma crítica, de certa forma, mais construtiva, que vai fazer com que, como eu falei no início do programa brasileiro, leva muito as coisas na brincadeira e, com essa brincadeira, a gente vai falando algumas verdades, não é isso? E vai refletindo. E você tira onda até do próprio curso de jornalismo. Tiro totalmente, gente. A gente que fez humana sabe bem como é, né? Sabemos bem. E tem alguns trecinhos que a gente separou, inclusive já é do 2, do Adorabilidades News 2. Vamos ver como foi isso aí. Economia. O desemprego fechou 2015 em 6,8% maior desde 2009. A taxa de desemprego medida pelo IBGE nas seis maiores regiões metropolitanas do país terminou ano passado nessa taxa, 6,8%, maior nível desde 2009, logo após a crise financeira internacional. Em 2014, ela havia sido de 4,8%, a mais baixa de toda a série histórica iniciada em 2002. Por isso que eu fico falando, por isso que eu fico pensando, gente. Por isso que eu amo a minha profissão. É uma situação realmente de tapas e beijos. Jornalismo, humanas. Você pode prestar atenção, gente. Gente, o povo da área de humana não se incomoda muito com essa coisa de desemprego. Tá nem aí com esse negócio de taxa de desemprego. Pra que? Pra que se estressar com isso? Exato. É saúde. Aí sim. Aí sim, eles sempre se bater ponta na carteira, ganhar muito dinheiro, viajar pra Europa e tal. A gente humana não, humana não. Todo curso de humanas, pra começo de história, você pode prestar atenção. Tem na grade curricular como ser feliz vivendo a mãe terra, como ser feliz, como se alimentar do que o planeta dá, né? Analisar a revista de João Bidu, abraçar transeuntes, aplausos de sol. Não tem pra que esse estresse todo, não é verdade? A pessoa corrigindo foi no Adorabilidade do Rio 3, né? Que você brincou com essa questão de humanas. Mas é verdade, assim, o pessoal de humanas dizem que é desapegado, né? De muita coisa. Amar a mãe terra, viver do que o planeta dá. Aplaudir pro sol. Na verdade, é uma atiração de onda. E engraçado, porque todo mundo, nós mesmos de humanas, levamos na brincadeira, né? O pessoal, eu pensei até que o pessoal fosse ficar com raiva e tal, mas não. O pessoal levou na brincadeira, na esportiva, foi muito bacana. E a gente leva na brincadeira, mas é porque realmente, se você observar quem é de exato, eles são mais cisudos, mais exatos, né? A gente até abre possibilidades. Verdade. Mas, Aline, voltando pra falar desse projeto, além de você, tem mais gente envolvida nele? Claro, claro. Eu penso no roteiro, né? Faço esse trabalho de parar, pensar, montar o roteiro e dirigir. Mas eu conto com a ajuda inestimável de Noam Gomes, que é a pessoa que faz a edição. Trabalho brilhante, primoroso. E muitas das sacadas, das ideias, das imagens que aparecem, eu dou a sugestão, mas ele que vai atrás e tudo. Então, realmente, os meninos têm uma grande parcela nisso. E o Tiago Mendes, que é quem faz as minhas gravações e cede o espaço, que é, nós fazemos, tem uma parceria com a Amy Soluções Criativas, que são amigos meus, que têm uma empresa de marketing digital. E eles, por serem meus amigos e por serem uma dessas pessoas, algumas dessas pessoas que me incentivaram a fazer, entraram nessa barca comigo. Então, aí, estamos firmes e fortes. É. E com relação a essa questão de participação, muita gente manda sugestão também. Manda, manda, manda. Depois que comecei a fazer o canal, a gravar os vídeos, muita gente me adicionou em Snapchat, Instagram, Facebook. E o pessoal participa de verdade. Me mandam vídeos, me mandam áudios, contam histórias, causos engraçados. E fala, linda, você tem que comentar sobre isso, você tem que comentar sobre isso. O pessoal... É muito bom ter esse feedback das pessoas, dos amigos e de pessoas que eu também não conheço, mas que eu sei, que seguem, que gostam de assistir o Adorabilidades. Eles veem essas notícias e já lembram e sabem que isso pode virar pauta. E também se identificam, né, com o programa, com a ideia. Verdade. Muito bom. E, Aline, a gente vai fazer uma pequena pausa, tá? Você que está aí, não sai, que é rapidinho. Só um tempinho da gente ir ali e já volta. Hoje eu resolvi cantar Essa cidade que resolveu morar em mim E que me faz bem Ver o sol nascer na mão Numa areia Sentir o sanhal a correr Sentir o sanhal a correr Na minha veia Hoje eu resolvi cantar Pra todo mundo O que faz a cidade girar Acontecer Deixar nascer no coração As coisas boas Ver esse mundo girar Em volta da lagoa Nossa gente é feita de voz E a voz ressoa Numa cidade feita de pessoas Para as pessoas Acesse joamaispessoas.com.br Câmara Municipal de João Pessoa Estamos de volta com o Câmara Jovem Hoje falando de um tema super animado Eu tenho aqui comigo a Aline Guedes Que é jornalista E lançou um projeto no YouTube Chamado Adorabilidades Que tem tudo a ver com ela Quem conhece diz isso Não é verdade, Aline? É Adorável Adorável Aline, dentro do jornal Adorabilidades News É um jornal Tem toda a estrutura de jornal Não é isso? É um jornal A ideia era justamente Trazer essa estrutura de jornal Tem escalada Nós temos Do dois pra cá Nós fazemos os cinco toques Digamos assim Atenção emissoras Para cinco toques E aí eu Introduzo alguma coisa Como por exemplo Estações do Ano Nesse último do Oscar Eu coloquei Os cinco As cinco vezes que Leonardo nadou E nadou e morreu na praia Em relação a DiCaprio Enfim Eu sempre costumo colocar alguma coisa E aí as notícias Que Eu narro as notícias Algumas eu faço um comentário Em outras vem o esquete E o final Mesmo com a subida dos créditos É uma estrutura de jornal De telejornal mesmo E a gente que não brinca em serviço Separou aí pra vocês Entenderem um pouco Essa questão que a gente falou Vamos começar pela escalada Que ela falou É dos top cinco Vamos ver Atenção emissoras Para o toque De cinco Leonardo Nadando e morrendo na praia O Oscar vai para Tommy Lee Jones Em The Fugitive Boa noite Vamos às notícias de hoje Bota a escalada Bota a escalada Cantora Adele virou notícia nas redes Após desafinar em sua performance No Grammar's All Wars Que aconteceu no último dia 15 Confesso que eu gostei muito Dessa questão do Grammar Que você fala Adele do Grammar E aparece Solta Só a imagem Então a escalada Aí joga a pessoa fazendo escalada Às vezes a gente montando um roteiro Temos esses surtos assim Sabe? De coisa bem nonsense Mas é nonsense Parece sem sentido Mas na hora fica engraçado Vamos colocar E a gente coloca E olha Aí tem outro trechinho Que a gente separou Que fala dessa questão Da notícia mesmo Que você noticia Um aparelho novo Que foi lançado no mercado Valor bem abaixo Aí daí você já alinca Para uma crítica social Praticamente A questão do valor da passagem Isso Isso De onde foi que você resolveu Juntar esses dois assuntos? Olha Eu não sei dizer Onde é que aparecem essas coisas Sabe? Mas enfim A gente É uma coisa mesmo de Enfim Eu vejo a notícia E vejo que Poxa Barato O que é que a gente Podia linkar com isso? Uma coisa que é cara O que as pessoas reclamam Hoje em dia Que está muito caro Passagem de ônibus urbano Então faço esse link E aí daqui Começam a aparecer as ideias Enfim É uma coisa que eu não sei dizer Eu vejo a notícia Faço esse link mental E começo a escrever algo E já jogo o assunto E já jogo o assunto Para você não ficar voando Vamos assistir O smartphone mais barato do mundo É lançado na Índia O empresa indiana Lançou na última quarta-feira O smartphone Freedom 251 Apresentado como O mais barato do mundo Com preço de 500 rupias O equivalente a R$ 29,35 O aparelho custa 100 vezes menos Que o último iPhone Lançado pela Apple Alguns brasileiros Já adquiriram O novo smartphone Nós temos imagens exclusivas Vamos para as imagens Carlinha, olha o celular Que eu comprei na Índia R$ 29,00 A bagatela Foi, trouxe para o Brasil Massa, né? Chocada Meu Deus Passa, vai, vai Pode levar E aí, e aí Fica aquele celular indiano Baratão Como é que você sabe? Freedom 251 Quero coisa mais valiosa aí Mais valiosa? O que? Faço cartão de passagem Não Não, cartão de passagem não Não, não Leva meus órgãos vitais Leva minha vida Leva um esterecedor Que foi no passado Que eu queria para trocar esse ano Não, não passagem Não, cara Eu não acredito Essa passagem está muito cara, cara Não Não, 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 não Não É uma ideia bem bacana, né? Juntar esses assuntos Mas já saiu dessa semana, não foi? Já Já saiu No caso, saiu no sábado No último sábado No último sábado, né? E neles vocês já trouxeram A questão do Oscar, né? Como você já havia falado Oscar Mas também o imposto de renda, né? Isso, trouxemos economia aí no meio Ia parecer sério o tema, mas Bom dia Bom dia, pois não É que eu sou contribuinte Você viu declarar seu imposto de renda? Foi Vim declarar meu imposto de renda Essa renda renascença maravilhosa Olha, pode pegar aqui, ó Toda trabalhada no Ponte Cruz Você já preencheu todas as tramas Cuidado pra não cair na malha fina Mas não tem a menor condição de cair na malha fina Olha isso aqui Isso aqui é pesado Isso aqui é bem trabalhado Isso aqui, ó Aparentemente a gente pensou que você é sério Eu confesso que eu pensei até que você fosse brincar Porque muita gente diz Vou me declarar pro imposto de renda Aí vira e faz Eu lhe amo o imposto de renda Mas no caso você resolveu regionalizar Colocando Regionalizar A renda renascença, né? Que é algo que tá todo mundo falando Comentando Uma coisa nossa mesmo Daquilo para a Iba Uma coisa nossa E na verdade uma pérola pro mundo lá fora E que às vezes a gente aqui Do próprio estado não dá o devido valor E aí eu achei que podia ser um link Imposto de renda, renda, renda Artesanato, renda renascença E aí aparece a piada Então não é só crítica Também tem a valorização do local Também tem a valorização No fundo as pessoas podem ver A priori que seja só um humor Pelo humor Mas tem esse pano de fundo mesmo De trazer ou a crítica Ou algo que mereça ser analisado Pensado, refletido Um destaque, né? É algo que realmente mereça a atenção Principalmente nossa Que a gente tem que aprender A valorizar o que é nosso Verdade, totalmente E a gente, eu conversando aqui com você Vejo os vídeos Acho muito engraçado Eu confesso que eu gostei bastante Assim da sua desenvoltura ali Mas você aparentemente bem séria Aparentemente bem séria Só aparentemente E gente Porque eu sou uma pessoa Que afimaria Eu acordo de manhã E já fico tirando onda do sol Do passarinho De tudo Mas é uma coisa Acho que o bom humor é bom Pra vida, né? Pra tudo Pra quem nos cerca Ai, gente Gente mal amada Gente triste Ninguém merece, né? Ninguém merece E tá cheio, né? Ter essa postura de série Talvez, assim Pelos anos no jornalismo E, enfim Pela própria Nossa própria profissão Às vezes acaba nos amarrando Um pouco nessa postura Na voz, não sei o que É verdade Mas no dia a dia Queira não? Na naturalidade é outra coisa Na naturalidade é outra coisa O tanto é que você bota Bastante elementos dentro Todos os adorabilidades Tem um elementozinho Bem particular Que é você se caracterizar Ai, é verdade E ali Ai, meu Deus Como é bom ter a liberdade Cênica Pra poder ser quem quiser Já me vesti de Adele Já me vesti de Garota do Tempo Já me vesti de Garota do Merchan De Programa Popular Ai, de Princesa A Mulher do Príncipe William Lady Middleton É, a Kate Middleton Foi É muito bom É muito bom Eu sempre gostei Sempre fiz muito teatro Mas mais Na igreja Em movimentos cristãos Jovens E Deixei isso um pouco de lado Gosto muito Acho uma liberdade maravilhosa De você poder ser Quem você não é E aí eu tenho essa Porta aberta Dentro da adorabilidade Pra fazer esses esquetezinhos Inclusive agora no 4 Você traz um Merchan Não é isso? Faz um Merchan Vamos ver que Merchan é esse Pois é, Aline Guedes A Ed Sky Tá com promoção maravilhosa Você que ainda não tem A Ed Sky Pode agora adquirir O nosso pacote fantástico Além de transmitir Dengue, Zika E Chikungunya A Eds agora está transmitindo Todo Brasileirão 2016 Os canais Telecine E os canais HBO E HBO Plus Ah, que é isso? Vai ficar parado Igual a sua água da cisterna? Não Se levanta Liga pra gente Aproveita a nossa promoção Pegue esse número Que tá aparecendo na tela E você vai poder concorrer A uma viagem turística No nosso carro da fumacê A Ed Sky Você na Dengue Sempre A Eds Sky Onde é que saiu esse nome? Na verdade Esse do A Eds Sky Eu tinha visto algum meme Na internet Relacionado a isso E aí eu só fiz Lapidar um pouquinho mais Aumentar um pouco mais Criar o esquete Enfim Tem muitas ideias Que eu vejo Na internet E é um campo vasto De coisas engraçadas De memes De sátiras E aí às vezes É como aquela coisa Muita coisa é realmente criada Sai aqui da cachola Mas muita coisa é Como é que eu posso dizer? Copiada De certa forma Lapidada Eu pego a ideia E aí foi o que aconteceu Nesse do A Eds Sky Muita gente até fala Da questão Nada se cria Tudo se copia na TV Mas copia Dá aquela mudada Justamente Mas esse é um caso raro A maioria das coisas Realmente são criadas Porque são coisas locais São realidades locais Como por exemplo A questão Muitos Como é que eu posso dizer? Muitas pautas Que aparecem no Adorabilidades No 1, no 2 principalmente São bem locais Então são coisas que saem Do que a gente monta Mesmo no roteiro Mas também Não nos privamos Quando vemos alguma coisa Interessante na internet Em algum lugar Ou de uma piada Que algum amigo conta E a gente toma isso Como start Para fazer algo Mais completo A gente fez uma linha aqui Falamos das escaladas Mostramos as notícias Mas tem os finais Que eles têm Uma particularidade Que ali aparece a Aline Naquele momento É muito legal Porque depois que eu falo Bom dia, boa tarde, boa noite Adorabilidades A gente está terminando E sobe os créditos E aí eu tenho Aqueles 10 segundinhos Para dar o meu oi Para falar Gente, me segue Para ser eu mesma Para as pessoas me conhecerem Porque até aí Então Mesmo nos esquetes Mesmo nos comentários Ou apresentando jornal Eu estou fazendo um papel Estou fazendo o papel Da jornalista Ou da atriz Ou da comentarista E ali naquele pouquinho De tempo As pessoas conhecem Um pouco de quem eu sou E aí eu tenho me dado Essa liberdade Fazer sempre um final assim É, e se a gente notar Você realmente Tem uma postura séria Quando vai passar uma notícia Daqui a pouco Você já inverte a cara Já faz outro Amundiçada Amundiçada Como diz o próprio paraibano É, vira mundiça E fala o que quer ali Verdade Nos finais não é diferente Então eu convido você Para ver um trechinho De alguns finais Dos programas dela E isso O seu melhor resumo De notícias Da internet Gente Vocês já estão me seguindo? Por favor Me segue Pelo amor de Deus Me segue Se quiser pagar uma maquiagem Para eu ficar melhor Uma escova de cabelo Eu também posso te adicionar De seguir de volta Quem sabe Bom carnaval a todos Quem é de folia Vai para folia Quem é de Netflix Vai para Netflix Vai para Retiro Vai para Retiro Meu amor Vai ficar melhor Beijo E o Oscar de pessoa Mais incrível Adorável Simpática Vai para Joelma Do cabrinho Se inscrever no canal Agora vamos ser amigo Me convida para sua casa Sua casa tem piscina Me convida A gente come treloso com água Recebe o fiscal da dengue Juntos Combate a dengue A zika chikungunya nesse clima de amizade e colôs de cuaresma. Amém. Beijo. A gente recebe jovem. Me segue no Snap, Instagram, Facebook, na vida. Só não me segue de pop-sync, aí eu vou ter medo, vou correr que eu tenho esses traumas mesmo de ser assaltada. Beijo. Eu confesso que eu achei muito bacana a história, né? Toma treloso com água, recebe fiscal da Deng. Ai, meu Deus, mas é verdade. Eu gosto de ter esse final bem descontraído, dá uma risada, alguns aparecem dando uma gaitada bem alta. É, a risada é bem característica sua, né? É bacana, é bacana. E quando você fala da questão, brinca, né, com isso, a gente recebe fiscal da Deng, a gente combate a zika, a chikungunya e realmente tem um alerta aí nisso também, né? Tem a brincadeira, mas tem o alerta. Justamente, a gente brinca, a gente ri, as pessoas falam, ai, meu Deus do céu, que louca. Mas no fim das contas acaba sendo uma crítica, um alerta à população em relação a um tema tão sério, né, e tão em voga, encaixado nessa coisa de humor do finalzinho do jornal. Tem também a questão da cinquentinha, que aí já aparece uma característica da questão do medo da sociedade com relação à segurança, né? Me segue, gente, só não me segue de cinquentinha. Me segue, pode ser, pelo amor de Deus, que eu morro de medo. E realmente, quem me conhece sabe que eu morro de medo de verdade, que é uma coisa minha, já fui assaltada várias vezes. Enfim, acaba sendo uma coisa pessoal, para quem me conhece, ri, porque sabe que é uma realidade minha, pessoal. E acaba sendo uma crítica social à violência, a essa sensação de insegurança que existe, infelizmente, aqui no Estado, e que é uma verdade em todos os outros Estados, infelizmente. É uma crítica, mas acaba ficando de uma forma engraçada. É verdade, Aline, a gente já está chegando ao final do programa. Que pena, adorei. Pois é, né? Tudo que é bom dura pouco. É verdade. Mas, quem quiser conhecer o canal, como é que faz? Fala aí. Ah, que coisa maravilhosa. Adoro esse merchan. Gratuito. Vamos lá. Você vai entrar no YouTube, youtube.com.br ou então você vai entrar lá no YouTube, vai no campo de pesquisa e digita adorabilidades. Você vai assistir os vídeos, vai curtir, compartilhar e, principalmente, se inscrever. Porque não adianta só visualizar. Por favor, se inscreve, porque aí todo novo vídeo você vai receber uma notificação. Aline, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz, o programa é muito bacana. Espero que vocês tenham gostado. Ah, com certeza. Eu adorei. Eu sei que você está lá em casa, também gostou. E aproveitando a deixa da Aline, não esquece de seguir a gente também, tá? A gente está lá no YouTube, que é o TV Câmara JP, no Facebook também. Você pode acompanhar toda a nossa programação nessas redes sociais. Pode comentar, pode compartilhar, pode seguir a gente também, tá? Não esquece. Que o Câmara Jovem fica por aqui. Semana que vem tem muito mais pra você. Tchau, tchau. Olha o Câmara Jovem fica por aqui. 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 Obrigado.